A telinha é do Home, né? Tá vendo? Home, Inbox, Calendar, Circuits. Aqui a agenda de eventos que tem no MyTeam também, né? Eles vão mostrar ali o Inbox, que é o e-mail, né? Você vai recebendo. Legal ter a imagem de todas as pessoas da Fórmula 1, com scout, bem futebol manager também e motosport manager. Porém, com o apoio da Fórmula 1, né? E Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3 licenciados. Claro que terá mods também para melhorar o jogo. Vou mostrar aqui. Aqui, ó, salinha de reuniões, relatório financeiro. Olha lá. Aí é a parte do board, né? Que é justamente a administração do game, da sua equipe, no caso. E aqui é como que a direção está com relação a você. Quão confiante ela está. Num geral, ó, médio. Tem até no FIFA, né? Um feedback ali do jogo. Aí tem performance das corridas. Objetivos. Se você está cumprindo ou não, eles estão satisfeitos. Financeiro. Estão felizes com o que está rolando. Objetivos da temporada. Terminar em sexto. Ou acima de sexto, que é o objetivo. E o progresso atual está abaixo do target, do objetivo. E aí eles vão começar a mostrar mais coisas, ó. Aí o balanço, a projeção, né? De dinheiro. Dependendo do que você fizer também na parte de marketing. Todas as decisões que você tomar poderão se refletir ali no que vai rolar no jogo. Vou colocar a câmera aqui. Vou colocar a palhaça. Vou até tirar a minha câmera aqui. Olha que legal. Aí vocês veem o valor atual, o current balance. Nós estamos vendo, né? E o quanto está começando. E a troca, a mudança nisso. Aí tem lá o gasto, que você está tendo em contratos de pilotos. Staff. Facilities, que é a estrutura, né? Fábrica, etc. Ó. Desenvolvimento do carro. Pagamento de patrocínios. Ó lá. Incoming. Ou seja, entrada. Saída. E o balanço. E aí você tem, inclusive, um fundo. Um orçamento pré-temporada, né? Estimado. E aqui o gasto que você tem por corrida. Incoming per race. Lembrando que o jogo estará dublado e legendado. Tudo bonitinho em português brasileiro. Se você quiser jogar assim. Ó lá. Pro outro do carro. Um, dois e os gastos ali, ó. E aí, Gasly, Yuktsunod e os gastos. E as obrigações de patrocínio, né? Que você tem aqui. Ó. É obrigatória uma ação ou outra, né? Com o piloto para assegurar o patrocínio. Isso pode ser negociado, porém, não removido entre temporadas. Aqui um resumo. O total que é gasto para manter aquela fábrica atualizada, inclusive. E o tanto de projetos que você tem naquele prédio, pela sede. Aqui é só o desenvolvimento do carro, né? Túnel de vento, desenvolvimento de peças e afins. Aqui embaixo é onde você hospeda a galera do staff para que eles tenham uma boa acomodação. Claramente, se você não tiver uma boa acomodação para o staff, ele não vai trabalhar bem. E aí, o nível que você tem de túnel de vento, CFD, que é onde você... É um passo a mais, né? Do túnel de vento que você tem hoje em dia. Aí, simulador de suspensão. Aí, a parte do desenvolvimento do carro, né? Aí, a fábrica, onde tudo isso estará abarcado, o preço que você gasta mensalmente, e onde as partes do carro serão, portanto, construídas, né? Claro que você tem também a capacidade, o ranking de capacidade em um projeto, quanto que influencia, né? Se a sua estrutura for boa, você terá uma porcentagem maior de que os updates do carro e a construção venham de forma correta e não tenham erros no projeto, não é? E aqui, a velocidade no qual os projetos são desenvolvidos. Ó, você... Aqui, um exemplo de scouting, você observando o piastre, colocando, como se fossem olheiros mesmo, de equipe, para dar uma olhada no piastre, para ver como ele está se desenvolvendo. E você tem um período, né? Legal. Salário, quanto você tem que pagar para a equipe, que ele está na categoria de base para ser liberado, atributos notáveis, a reação, né? Reflexos, o tanto de tempo de contrato restante, sete meses, e o valor geral dele, o overall. Aqui, dá um pause para a gente olhar alguns dos pilotos. Olha o Caio Collet lá. F3, isso aqui é legal para a gente ver como está o overall de alguns dos pilotos, né? Das três categorias... Três principais categorias do automobilismo mundial e do jogo, né? Aí, eles estão justamente... Olhando os pilotos e selecionando alguns. Cadê o Drugo? Mostra o Drugo! Queremos ver, pô! Mostra o Drugo! Já estão lá, ó. Detail. Já estão de olho no Drugo. Já deram uma olhada ali, ó. Detail. Felipe Drugo, veja. Ó, o Leclerc. Ó, e alguns dos pilotos. Ó, o Lawson, que é a reserva. Muito legal, cara. E tá muito bonito o visual do jogo, hein? Muito bonito. Ah, e a construção completa. E aí, um preview já para o Azerbaijão. E o quanto que melhorou do Memoribriar Room. Ó, que legal o gráfico. É o desenvolvimento e o fabricamento. E aí, o fabricamento. Ou, o fabricamento, basicamente. Então, o desenvolvimento e o fabricamento são duas coisas. Vale lembrar que esse jogo não tem nada a ver com o Motorsport Manager, tá bom? Nada a ver. O Motorsport Manager é da Sports Interactive. Uma empresa que tinha ligações com a SEGA, inclusive. E ainda tem. Ok? Uma subsidiária. Já o F1 Manager é da Frontier Developments. É outra empresa. Deixando bem claro. Porque não hajam erros de julgamento. Aqui a gente tá vendo uma parte legal. Que é o seguinte. Carro 1, 2. Obviamente, piloto 1 e 2. Você pode trocar. Que nem tem no Motorsport. Análise do seu carro. Das partes do carro. E o Warehouse. Que é onde você desenha. Tem o CFD. E os projetistas. Aérodinamicistas. É, sobretudo, né? Que é o Warehouse. É lá onde eles vão rabiscar. Vão fazer o Airflow. E tudo mais. Naquela mesa maravilhosa. Qual eles desenham novas partes. Eu vou experimentar um pouquinho aí. Do QG. No caso aqui da Alfinha. Da Alphatauri. Olha que legal sobre o chassis. E eu tô escrevendo aqui no Twitter. A mesma coisa que eu ia falar. E aí, ó. Vocês veem. Isso aqui é fascinante, hein? Nossa. Muito fera. Justamente os caras. Na parte de. De projeção do chassis, né? Que a gente tem. Os estágios do projeto. Você vê os diferentes chassis. Obviamente, você vai desenvolvendo um ou outro. A gente tem até polêmicas na Fórmula 1 Real. De que, ah, um piloto tá testando um chassis novo. O outro não. Ah, tá com a sua área diferente e tal. Você pode ir desenvolvendo diferentes ao longo da temporada. Você tá vendo um chassis. Você tá vendo o underfloor ali. Que é a parte justamente do assoalho, né? A asa traseira sendo desenvolvida. O tempo que você vai demorar pra completar. E o tanto de engenheiros designados pra cuidar daquela parte. E o quanto, aqui na direita você tem a projeção. O quanto que aquilo trará de redução no drag. Ou seja, o que vai ajudar na aerodinâmica. O que poderá ajudar no resfriamento de um motor. Uma unidade de potência. O airflow, que é justamente aquela passagem de ar que você tem entre limpo e sujo. Quanto que isso pode colaborar. E o nível de desenvolvimento e o approach. Como que a equipe está lidando com o desenvolvimento da peça. De forma normal, por enquanto. E a quantidade de pessoas que estão cuidando do projeto, né? Então, três cuidando, supervisionando. A quantidade de peças, perdão. Que estão sendo desenvolvidas na warehouse. Que é onde você tem a projeção, primeiro os desenhos. Aí é que ele mostra quantas dessas peças já estão no carro. Instaladas. E quantas em desenvolvimento. Então, temos três peças sendo uma desenvolvida. E aí, você tem ali a aba de novos projetos e projetos atuais. Vai mostrar aí agora, na sequência. Olha aí. Novo projeto para desenvolver uma nova parte do carro. E current projects, que são os projetos atuais. E aqui um sumário. Olha aqui o balanço de custo. Só dessa área de desenvolvimento. Interessante, né? Olha quanto que você está gastando. Só no desenvolvimento das partes do carro. E aqui. O design e pesquisa, né? O famoso DNR das equipes de Fórmula 1. Ou P&D no F1-22. E o manufacturer, que é a fabricação. E um chassi. O quanto que a equipe conhece. Do lado, um resumo da performance do carro número 1. Para a projeção, para já o GP do Azerbaijão. Próximo dia 10 de junho, no jogo, obviamente. E aqui, o quanto de velocidade que ele estava tendo. Ou que aumentou, né? Fitted. Ou seja, que ele está melhorando. Que houve uma melhoria no carro. Aceleração de tanto G. Nas curvas, velocidade baixa. Quanto G o carro está sofrendo. Quanto, o Nio aqui de novo. É o quanto que ele pode ganhar ou perder. De desempenho. Com novas peças e nova performance do carro. DRS, velocidade máxima. Aceleração, força G. E por aí vai. Ar sujo nas curvas. Resfriamento do duto de freio. E do freio no geral. E o resfriamento do motor. Do anel de potência. E esse joinha para cima. É se o circuito é recomendado. Para estar funcionando bem. Aquela parte do carro, né? E se aquilo é recomendado. E se é crucial. A gente vê que velocidade máxima. É crucial para esse circuito. Porque a gente sabe que a Azerbaijão Baku. Tem muita curva de alta velocidade. E reta, né? Testa bastante unidade de potência. E a capacidade daquele chassi. Funcionar. Calma que vai ter agora mais parte. Sobre o circuito. Preparação para o final de semana. Tela bem parecida com o que nós vemos. No Motorsport, né? Olha que legal. Os setores. Isso é muito legal para a gente que também gosta de parte técnica da Fórmula 1. Poderá ser usado para real, né? Porque a gente vê aí o quão importante é para um carro que é bom de aerodinâmica. Como, por exemplo, a própria Ferrari. Que é o melhor carro, na minha opinião. Do grid. A ter uma carga aerodinâmica bem feita. Um carro redondinho. Porém, que tem problemas de confiabilidade do seu motor. Bem graves, por sinal. Tem isso mostrado. E a gente vê no Baku que isso é muito importante. E a Red Bull, que para mim é o melhor carro em aceleração do grid. Junto com a Mercedes, que também é muito rápido. Porém, sofre com o porpoising, né? E, portanto, também com o resfriamento do seu motor. E etc. Aqui, possíveis estratégias. Bem legal, né? As janelas. Que lembram muito os gráficos da própria Fórmula 1. Que são a estratégia esperada para a corrida. Lembrando que ele diz ali. Essa estratégia sugerida de pneus para um clima seco. Dry weather. Então aqui, soft e hard. Uma estratégia. Macio e duro. 11 voltas para o macio. 15 para o duro. Médio e duro. Macio, duro e macio novamente. Três paradas e por aí vai. Muito legal, hein? Aí, aqui, ele traz os dados da corrida anterior. Ano passado. Vencida pelo Pérez. E a melhor estratégia, no entanto, foi do Vettel. A performance dos pneus na corrida. E o quanto que você tem de vantagem ou não. E o tempo médio. Ali também é uma coisa, porque não rolou ainda o GP, né? Para os dados serem gerados. Porém, aí nós temos os resultados do GP anterior no jogo. Mas que está contando também a vida real. Temos Pérez Vettel. Bem legal os gráficos. Bem informativo, né? E embaixo vai ter ali, Historic Results. Como o próprio nome diz. Os resultados históricos. Histórico da pista. Do GP. E aí a gente vai ver o overview ali, ó. E embaixo de Circuit Info, nós temos os objetivos de performance. Nesta corrida da Azerbaijão. Olha lá. No qual ele é chegar no Q3. Olha aí. Não é na corrida chegar no pódio. Você selecionar para fazer a volta mais rápida pode ser uma aposta, né? Até estava falando ali o pessoal da Frontier. Que você pode perder uma grana considerável, né? Mas tem essas apostas que você pode selecionar. E pode ganhar o dinheiro. Tanto para a Qualy, como a gente viu. Corrida. E em conjunto. Vamos mais em frente. Olha, selecionar o Q2. Você pode tentar selecionar a posição de objetivo do Qualy, no geral. Por aí vai. E o Hot Straits Targets, que são aqueles que dão mais dinheiro. Porém que são difíceis. São os incentivos. Vamos ver um pouco da gameplay já já, hein? Olha aí. Vamos ver um pouco. Atenção, hein, galera. Pode clipar. Vamos lá. Com o Dave Croft narrando. O Andy Fletcher, que é do desenvolvimento do jogo. E ele vai falar um pouco mais sobre o trabalho dele. Ele é diretor de desenvolvimento do jogo. E eu tento muito definir quais caminhos o jogo deve seguir. E nós vimos bastante hoje, né? Mas esse é quase o produto final de tudo que a gente quebra a cabeça para tentar desenvolver. E é um trabalho incrível. Trabalhoso, porém, muito legal para ver também a reação da galera. Vamos ver se todo mundo vai gostar. Incrível. Muito obrigado. Agora eu quero ver mais. Vamos para uma corrida? Já já. Vamos para o fim de semana. Está logando, hein, galera? Tensão. Alphavi na câmera, hein? Olha aí. Chegando ao Baku. Deixa eu baixar um pouquinho para não atrapalhá-los. E o mais legal, deixa eu dar um pause aqui. Sim, teremos a narração do David Croft, que é a voz mundialmente conhecida por narrar a Fórmula 1 em inglês. Ele já narra muitas temporadas, inclusive. E eu acho sensacional. Aí você me pergunta, ah, mas o jogo vai ser dublado, não vai? Então teremos um narrador em português brasileiro? Aguarde.